E agora a gente vai falar de saúde. Para aumentar a capacidade dos centros de transplantes do SUS, o governo liberou mais recursos para custear procedimentos de transplantes de órgãos e medula óssea. O acréscimo financeiro é de 56 milhões de reais. Há quatro anos, esse motorista de 56 anos descobriu um problema grave nos rins. Com isso, teve que abandonar o trabalho para fazer hemodiálise cinco vezes por semana durante quatro horas. Mas agora, a esperança bateu em sua porta. Ele entrou na fila de transplantes. É uma expectativa muito grande. O sentimento não tem explicação. Da gente saber que tem uma chance de voltar a viver uma vida normal. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, são realizados por ano cerca de 20 mil transplantes de órgãos. Mais de 90% deles pela rede pública, por meio do Sistema Único de Saúde, SUS. Por causa da demanda, que vem aumentando, para custear as ações nos hospitais especializados, o governo federal acaba de liberar mais de 56 milhões de reais. Hoje nós sabemos que nós temos uma fila grande de pacientes para transplante renal. Inclusive, a orientação da Organização Mundial de Saúde para os países é que se invista mais em transplantes do que em terapia renal substitutiva. Segundo dados do governo, de janeiro a junho deste ano, rins, fígado e coração foram os órgãos mais transplantados. No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou um recorde no número de doadores de órgãos. Segundo o Sistema Nacional de Transplantes, o país teve quase 2 mil doadores efetivos. Esse número é 16% superior, contabilizado no mesmo período de 2022. E o maior dos últimos 10 anos. Com o avanço, foi possível a realização de mais de 4,3 mil transplantes só no primeiro semestre. No Distrito Federal, no mesmo período, foram realizadas 600 cirurgias. E 1.345 pessoas ainda estão na lista de espera. Todo o incremento que é feito no financiamento desse programa, ele é muito importante. Então, nós temos a expectativa de que com esse incremento financeiro, nós estejamos aptos a transplantar cada vez mais. E claro, a gente tem casos de pacientes que exigem tratamentos um pouco mais complexos, então a gente pode cada vez mais abarcar as necessidades desses pacientes. E aí A CIDADE NO BRASIL